O presente deste Natal é celular, e celular é aqui, no Armazém Paraíba. Confere aí os novos lançamentos da linha A. Tem o Galaxy A10S, com super bateria, e custa só R$ 10,19,90. O A20S, com sensor digital, fica por R$ 10,129,90. E o A30S, câmera tripla e maior velocidade pra rodar diversos aplicativos, é só R$ 10,159,90. Aproveite! O Natal está chegando!